Este é o segundo ano que um grupo de amigos se juntam para reivindicar uma ecopista no ramal de Beja Moura, que já está desativada há mais de 20 anos. Fiquem com algumas respostas do mentor, professor Carlos Azedo. Carlos, é o segundo ano que juntas-se uma quantidade de amigos neste ramal de Beja Moura. Qual é o teu objetivo de juntar tanta gente para fazer este troço? Muito bem, o nosso objetivo é essencialmente promover a utilização da bicicleta, criar mais uma oportunidade para que as pessoas façam desporto. Sem objetivos de natureza com a competitiva, portanto o objetivo é essencialmente de lazer, o objetivo é com o conviver e por outro lado criar uma certa pressão, entre aspas, relativamente aos poderes, no sentido de se puder arranjar ou limpar o ramal de Moura que está abandonado há 20 anos e que nós pensamos que poderia dar uma ótima ciclovia e já que atravessa três concelhos, Beja, Serpa e Moura e permite conhecer um património, é espetacular, portanto essencialmente isso. Fazer praticamente o mesmo que em Espanha foi feito, a própria Ferrovia Espanhola criou as vias verdes, portanto em Espanha já tem 1800 quilómetros de vias verdes concretizadas. O objetivo aqui era o mesmo, não? Exatamente, o objetivo é um objetivo semelhante, portanto isso prova que realmente nós não estamos assim tão, pronto, a ver a questão de uma forma tão longínqua, não é? Já que aqui ao lado, mesmo em Espanha, tantas coisas estão a funcionar. Ou aqui em Évora, com o ramal de Évora Moura. Exatamente, que é um sucesso, diga-se de passagem, que é um sucesso, tem um monte de utilizadores. No fundo é isto, é proporcionar uma oportunidade de convívio, as pessoas se juntem e façam desporto, utilizando a bicicleta, não é? Que é a nossa atividade preferida e eu gostaria de continuar a fazer isto durante 100 anos, portanto faltam 98 edições. E de certeza que as populações onde o troço passa, beneficiava com uma via verde ou com uma ciclovia? Sem dúvida nenhuma, vão já beneficiar, aliás, este é o segundo ano que beneficiam e nós também, porque conseguimos tanto o apoio da Junta de Freguesia de Quintos e também da Junta de Freguesia de Pias, onde irá haver duas paragens para oferecer às pessoas, portanto, um abastecimentozinho, não é? Onde as pessoas poderão fazer, descansar um pouco e aí abastecer, comer alguma coisa. E isso é mais uma oportunidade de convívio e de valorização de um espaço social que está praticamente ao abandono, não é? Como disse, há mais de 20 anos. E pensas que o avançar do arranjo ou de fazer uma ciclovia, uma via verde, como queiram chamar, vai em cargo de caídas, câmaras municipais de Beja, Moura e Serpa e da própria RFR, como é que pensas que avançava para o projeto? Ora bem, sem-me querer meter em comboios que não sejam este, o comboio das bicicletas, o que me parece a mim é o seguinte, eu acho que as coisas só se conseguem criando sinergias. E aqui devia haver uma, portanto, uma sinergia, isto é, uma aglutinação de forças entre as autarquias, portanto, as três autarquias, Beja, Serpa e Moura, que me parece a mim que têm andado sem ligar, portanto, a esta questão. E têm em conjunto com o proprietário do ramal, que é a RFR. Portanto, eu penso que se deveriam juntar, deveria haver, não sei, talvez que, eu penso que o proprietário, portanto, acho que esta ideia deveria partir da RFR, aliás, como já foi referido, tem por eles e por isso. Mas penso que essa questão devia ser tomada a sério, não é? Porque tem todas as potencialidades, não é? Mais de 100 pessoas juntaram-se a esta reivindicação, vindos de vários pontos do país, Almada, Lisboa, Portimão, Alvalade Sado, entre outras localidades. BTTistas de Moura, o que é que achas do ramal entre Beja e Moura, devia ser ativado ou não? O que é que pensas em relação a isso? Penso que, uma vez que está desativado, tirar as linhas e fazer uma ecopista conforme há certos valores do país. E achas que a população de Moura beneficiava com isso? Sim, claro, muito. Tanto como passeios de bicicleta, como pedestres e vai lá até a cavalo. Ou menos motociclos, víctores com motor. E sério que não. Temos aqui utilizadores de bicicleta de pias. O que é que acham em relação a este ramal entre Beja e Moura? A população de pias, o que é que lhe interessava? Ter o ramal ativado como ciclovia, via verde? A população, se calhar ainda não pensaram bem nisso, mas em relação a voltar a ter com voz parece muito difícil. E nesse caso, mais vale rentabilizá-la e de qualquer maneira é um percurso muito bonito. Principalmente esta parte aqui junto ao rio e a terrestre, porque isso é todo bonito. E se o turismo for transformado numa ciclovia, porque assim o turismo é bom para todos. É bom para todos. Aliás, já há vários exemplos em Portugal que testem as vias desativadas que foram transformadas com ciência em ciclovias. O que é percurso que testes? E que dá uma maneira reativa e dá vida, pode dar, pode dar até toda esta região. E achas que as populações onde o ramal passa ficavam beneficiadas como havia? Eu penso que sim, eu penso que sim. Nós até se poderíamos comprometer a organizar todos os anos uma maratona usando este ramal, que até poderia ter cada vez mais. Eu suponho, suponho que sim, eu penso que sim. E com paragens nas várias localidades, nas várias freguesias. E depois, de certeza, ganhava fama, porque merece-se. E seria bom para todos. Eu penso que seria bom para todos. Vamos ver. Vamos ver. Como utilizador de bicicleta de beja, o que é que achas do ramal de beja-moura a ser ativado como via verde ou como ciclovia? Já devia ter feito há muito tempo. Achas que as populações beneficiavam com uma ciclovia? Eu penso que sim, poderiam aderir e era bastante bom para todos. És um utilizador de bicicleta, viveste em beja muitos anos, agora estás em Portimão. Vieste juntar aqui, entre aspas, este protesto entre o ramal de beja e Moura. O que é que achas em relação a este tipo de iniciativa de utilizar os ramais que atualmente não estão ativados, como ciclovias? Acho excelente. Isto já acontece, por exemplo, na zona de Évora e pronto, é muito bom. É um excelente passeio e permitia que as pessoas pudessem caminhar e andar de bicicleta, no caso de beja até Moura e de Moura até beja. Como filho da terra, achas que as populações onde o ramal passa beneficiariam com uma ciclovia? Há muito, acho que mereceriam muito e fomentava muito também o apoio que as pessoas podiam dar a estas modalidades e elas poucas virem a praticar mais. A estação de beja foi evadida por betetistas dispostos a percorrer um dos ramais mais belos do nosso país, principalmente nesta altura do ano, e dar a conhecer aos que não vieram a beleza deste troço, através da experiência deste dia. Carlos Azedo preferiu algumas palavras antes de se iniciar o passeio. Vamos iniciar o nosso BTT Ramal de Moura, segunda edição. Obrigado a todos por estarem aqui. Esta é a segunda edição, portanto, faltam, como são 100 edições, faltam 98. Início do passeio e logo se deu para notar o abandono que esta linha se encontra. E aí Se inscreva no canal. No ritmo de passeio, perseguiu-se viagem na melhor altura do ano para se andar de bike no Alentejo, pois a beleza dos campos nesta altura são autênticos postais. Primeira paragem na estação de Balesão, para os que não conheciam ficassem com uma ideia da dimensão desta estação. Perseguiu-se viagem. Música 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 A chuva fez a sua primeira aparição com alguma intensidade, mas não desmotivou os participantes em continuar. Música Segunda paragem do dia em Quintos, onde a Junta de Freguesia ofereceu um abastecimento líquido e sólido. Música Opinião do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quintos sobre uma ecopista a passar pela sua terra. Aqui em Quintos está aqui o Sr. Presidente da Junta. Como é que acha ou como é que vê, se vê de bons olhos, uma via, uma ecopista a passar aqui por Quintos, do ramal de Beja à Moura? É o via com muito bons olhos, só que vejo é muitas dificuldades e isso deve ser muito difícil, isso é concretizado, não é? Música Música Após ter comido e bebido algo, continuou-se o passeio. Passagem pela estação de Quintos e a partir daqui viria a zona mais bela do ramal de Beja à Moura, seguindo-se sempre junto à linha férrea. Música Música Já com o rio Goldiana no horizonte, continuou-se por trilhos junto ao rio Goldiana. Onde todos os participantes estavam agradados com tamanha beleza do percurso. Música 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 Por motivos de segurança teve-se de atravessar o grande rio do sul pela Ponte Nova. Música Já na margem esquerda do Goldiana, seguiu-se por trilhos onde os vestígios do passado ainda se encontram patentes. Magnífico continuava a ser este trajeto, que sem dúvida é uma pena as autoridades responsáveis de não fazerem nada em relação a este ramal. Música 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 Carlos Azedo ainda explicou aos participantes mais um atentado que se encontra neste trajeto. Música 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 Aliás, há um exemplar mesmo aqui atrás de mim, acho que não foi bom. Porquê? Porque a via aqui assim à volta passa um afluente de Guadiana muito importante que é o eixo E. A ribeira é o eixo E. Pronto, o eixo E. Nós atravessávamos ali há bocadinho, naquela ponta com uns arquinhos em cimento, sem se vir. Pronto. Uma zona tremendamente povoada, um cara fértil, não é? E isto que nós estamos a ver aqui. São três meninos, são três meninos, que devem ter aproximadamente 4 mil, 5 mil anos. E não estão muito longe do sítio de origem. Estes meninos, estas pedras, estavam associadas a rites de fertilidade e por aí a fora, não é? Há quem considere isto meramente um símbolo fálico. Eu penso que é muito mais do que isso. Pronto. E aqui, e até para marcar território. Estas comunidades, portanto, tinham um grande sentido territorial, não é? E então, provavelmente, isto podia servir para ter assinalado o território. Este era o território desta comunidade. E nós, o que é que estamos a ver aqui? Isto é a lixeira do monte. O monte fez obras, vazou em Túlio, etc, etc. Fizeram uma fogueira para queimarem as bocarias e a temperatura fez partir ao meio esta pedra. Portanto, são três meninos que estão aqui, não é? Que têm uma dimensão significativa, talvez 1,80m mais ou menos. E que estão aqui, jazem aqui, nesta lixeira do monte. Neste dia, os participantes não só foram prendados por uns magníficos trilhos percorridos, como também todos os climas. Chuva, sol, vento, frio, calor... Estava a ser um dia épico. Passagem pela estação de Serpa Brins, seguindo-se sempre pela linha férrea. Música 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 Passagem ainda por os grandes olivais com estradões, mas em sob e desce constante. Música 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 Já com pias no horizonte, percorreu-se o que faltava até a estação de pias, onde a junta de freguesia se juntou a este movimento, oferecendo uma zona de abastecimento, onde todos aproveitaram para comer ou beber algo. Música 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 Saiu-se de pias em direção a Moura, ainda se passou pela herdade dos Machados, que foi em tempos uma importante herdade no Baixo Salentejo, onde empregava centenas de trabalhadores, e que foi em tempos uma importante herdade no Baixo Salentejo, onde empregava centenas de trabalhadores. Para terem uma ideia, para terem uma ideia, até a estação teve esta herdade, estava-se já bem perto do final. Música Chegou-se assim a Moura, neste que foi o segundo ano que se realizou mais uma ação rendificativa, para se fazer uma ecopista no ramal Beja Moura, onde de certo, todos beneficiariam com este projeto. Primeiro o ramal que ficaria beneficiado, pois como está num estado de abandono, ficaria com o aspecto que merece, pois a beleza de todo o trajeto merece que esteja preservado. As populações onde o ramal passa, pois de certo, muitas visitas de forasteiros iriam ter, beneficiando o seu comércio local, e mais gente iria praticar desporto, quer de bicicleta, quer a pé. No caso do ramal de Evra Moura, está provado que houve um boom de pessoas a andar de bicicleta ou a pé por esse ramal. Por tudo isto, apelamos às autoridades responsáveis para que olhem para este ramal e que façam algo, pois ele merece, pela sua beleza paisagística e patrimonial. É espetacular. E aí 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 Obrigado.